Me ajuda! Minha mulher reclama que tenho o microfone muito pequeno e ela não gosta de cantar com ele. Entendi! Microfone pequeno e ela não tem prazer de cantar com ele, né? Rapaz, deixa eu te falar, pra tratar sério o assunto. Olha, eu não posso te ajudar em nada, sabe por quê? Porque, no meu caso, eu não tenho experiência com isso, porque já o meu é bem avantajado, muito, mas muito avantajado, né? A Selma que tá aqui, ela sabe bem disso, né, amor? É, bem avantajada. É, então, eu não posso fazer nada por ti, meu amigo, eu sinto muito. Dá até vontade de sorrir de você, cara, porque eu não tô nessa situação, né? A minha situação é diferente. Já a Selma aqui, às vezes, ela reclama que machuca ela, tu só acredita nisso, cara? Mas, cada pessoa tem aí o seu problema, né? Mas, até que eu fico feliz de eu ser assim. Né, meu amor? É. Aí, ó.